Esse é o maior erro que você pode cometer em 2022, focar os seus investimentos em renda fixa. 95% das pessoas perdem dinheiro na Bolsa por fazer exatamente isso. Pensa comigo, por que você está querendo investir em renda fixa agora? Porque está rendendo bem mais do que antes, certo? Ok, e quando que vai voltar? Quando que vai surgir em você o interesse em investir na Bolsa, em investir em ações? Quando você vê um cenário diferente do de hoje? Hoje você está com medo de perder dinheiro, você está vendo as ações desvalorizarem. Você vai ter vontade de investir na Bolsa quando o rendimento da renda fixa estiver lá embaixo. Ou seja, nesse momento que o rendimento da renda fixa estiver lá embaixo, naturalmente os preços das ações vão estar 3 ou 4 vezes maiores. Você vai pegar 5% a mais ao ano na renda fixa agora, e em troca disso você vai deixar de ganhar 300 ou 400% no longo prazo. Depois a taxa selic vai subir de novo, você vai vender ações a preços baixos. Você vai comprar caro, vender barato e perder dinheiro. A hora de investir em ações é justamente agora. Tá bom, Vinícius, mas e se as ações desvalorizarem ainda mais? É só você ter antiações que você consegue lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa. Eu sei, pouca gente sabe como estruturar isso. Por isso eu tomei uma decisão. Depois de treinar mais de 1.200 pessoas que se transformaram em investidores sempre em alta, decidi promover um evento online e gratuito, onde eu vou mostrar o exato passo a passo prático, sem enrolação, que faz mais de 1.200 pessoas conseguirem lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da Bolsa, mesmo com as ações em queda, mesmo com a Bolsa desabando. É as pessoas que conseguem multiplicar o seu patrimônio no longo prazo, porque não existe riqueza da noite pro dia. Muitas dessas pessoas começaram inclusive do zero, sem saber nada sobre investimentos antes. Pra você participar desse evento é muito simples.